E aí galera, primeira ocorrência da noite aí já, moto com alerta de furto aí, vamos verificar lá, e entregar na delegacia. Começou a chover aqui, pois é, começou a chover bem na hora de sair. E aí 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 E tem a chave reserva da moto E aí 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 Você viu tudo lá? Vem, Curitão, você está dormindo. Já ficou lá, gente. Está sem farol essa moto aí? Está sem farol? Está ligado? Ele não está se virando. Tenta manter as ligadas, Felipe, beleza? Se der, está uma nota aí, abordagem de veículos suspeitados na linha verde, hein? A situação aconteceu no Guapirotuba aí. No Guapirotuba, a situação que forma uma Amarok, uma Amarok de cor preta aí, colidiu no veículo dos solicitantes e tomou fogo aí, segundo os solicitantes, depois ameaça com água de fogo, hein? Amarok preta, placas... Quinto golpe, quinto sexto. Golpe, quinto sexto, velho. Molhou um pouquinho, Grissão? Só um pouquinho, só. Agora parou a ajuda. Tchau. E aí . 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 Agora acertou essa ponta aí, vamos lá no canal, olha aí ó, é a segunda rua, é essa aqui, agora por baixo, você por abaixo, pelo final da rua E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem passagem, cara? Tem passagem? Sou mesmo, brigando em paz Levanta, levanta aí, levanta, põe a mão na cabeça aí, o que você tem na mochila aí? Vira de costas pra mim aí Vai lá no portão, ó, na frente, ó, vai lá junto, ó Aqui galera, aqui era uma rua, mas passava carro aqui, os caras fecharam tudo aqui, ó, e ó o que virou aqui, ó, e aqui né, lugares assim, normalmente, tráfico de drogas, rola solta Pesado, o resto tá liberado Pode ir aí, ó, ребятinho, fazia ver oçeão que você tem aí, ó, mas antes é preciso receber o teu trem, né, etc, ó, o quê, a torcida? Qual que é a tua bronca, cara? Oi! Oi, qual que é a tua bronca? Você sabe que você é envolvido, não é, senhor? E qual que é as tuas outras broncas? Não, você é passado, né? Agora eu estou trabalhando Mas você é envolvido ou não é, cara? Não sou, não sou Você é fracassionado, não é? Não, senhor, não, senhor, graças a Deus não sou Não sou De onde que você é? Eu moro aqui agora, senhor Não, de onde que você é? De onde que você é? Eu moro em São Mateus do Sul, mas agora eu moro aqui, senhor Já tem um tempo que eu estou para cá Aqui é onde que você está morando? Eu moro aqui na Guará Eu moro aqui dentro Quanto tempo saiu o caderno da brasileira? Já tem um homem já, senhor Moro mais de um homem Olha aqui pra mim O que é? Hã? A coelho? Hã? Não é? Não é louco, hein? Senta ali, não tem que virar as carmas assim Sim Tô com medo, coelho Certo? Não é louco, não tem que virar as carmas assim É muito louco, não tem que virar as carmas assim E aí? Certo, não tem aqui O que é? Vem uma louco, não tem que virar as carmas assim Não tem que virar as carmas assim Não tem que virar as carmas assim É que vem Tinha um bizuí de uma HRV, mas faz uma semana, não é? Não, é antiga. Tá quente? Acabou de chegar. Quente, quente. Como é que ele tava trabalhando? Passar o aparelhinho ali no módulo, né? Só pra tentar acelerar o QR Code pra ver se bate. Só vira o que começa o logão, já entra. Chegou? Não. Não, foi pelo meio, né? É, galera. O cara com HRV no local desse. De suspeitar. Agora vou passar o aparelho ali. Olha lá. Tá estranho. Falou que esse carro aí o cara deu carona pra você daqui e saiu daqui do local. O que? O cara deu uma carona pra ele. E aí, ele ficou com a chave daí. E ele ficou com a chave. Não é? Tá louco? Tem que ver onde que é o bagulho aqui, Dan. HRV. Passar o scanner aqui. Vamos ver se a chama aqui é o bagulho. É. É. Taca xavi. Tá rsavi. Taca xavi. Sim. Taca xavi. Tá rsavi. Taca xavi. O que é isso? Qual que é o chassi que tá no vidro aí? O chassi que bateu, cara Liftec, cor branca no 2022 O motor bateu Não passou característica dos autores aí, impediu uma repartida Vou tentar o baixa pra maior estado, senhores O motor bateu O motor bateu Desce da moto hein, cara Desce da moto hein, cara Do lado dele Fica um do lado do outro aí Virado pro muro lá Virado pro muro Tchau Anew Tchau Que a gente aqui? O que você viu? O que você viu? O que você viu? O que você viu? Você tem passagem também? Não O que você viu? Você está indo aonde? Eu vou pro show, senhor Show de quem? Olha pra frente, hein, cara Ali na Plaza Norte Mas essa formoseleira aí, até que hora? Não, a minha é 24 horas, senhor. Vou puxar ou não? Pode puxar. Vamos curar. Você mora onde? Moro aqui. Moro com quem lá? Moro eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Você tá no corre de novo? Não. Tira o capacete aí, você também. Põe no chão, hein? Certo, Lívia? Sim. Duas botas? Você tá indo pra onde agora? Eu tava indo levar ele ali no show, só. Eu encontrei, meu amigo. Você mora onde, cara? Eu moro aqui na São Pedro mesmo. Próximo, é a Sétima, pronto. Qual que é o TRG, cara? Não sei, senhor. O teu nome? Eu já chego o botato lá, que é o Teletra, que eu posso é cair aí. Eu já chego. Só que ele viu que tá com a risca. Deixa, deixa, deixa. Só pra ver se ele abaixa. Se eu não deixasse, olha. E aí É a 6, do ano. Tomite-o? Já. 2.0 Família de Maia e 2.0 E aí Que número 0? Que número 0? 3 que no dia. Que número 0. 0. Que número 0. 0. 0. 0. 0. 0. E aí? Tranquilo? Boa noite, senhor. O que aconteceu aí, senhor? Eu fiz uma queixa pelo telefone e aí o policial falou assim para mim, o policial que atendeu, falou para mim tentar ir lá, ver se eu não esqueci como me deu o AVC e me deu Covid, eu estava nervoso demais. O carro estava em casa? Não, eu deixei o carro lá na Argentina, perdi, não sabia se tinha deixado para frente, andei quase dez quadras para lá. E qual que é o carro? Esse aqui ó. Aí eu cheguei aqui, o meu anjo pegou e como eu tinha deixado o telefone dentro, tinha um iPhone dentro, né? E ele pegou, o carro está lá ainda. Aí o celular foi o que o policial recomendou. É, você vai ter que levar para a delegacia. Vai ter que levar o carro lá para a delegacia. Qual delegacia que tem que levar? E a FRV. Eles pediram para levar para a delegacia. Hoje? Agora. Que horas que o senhor abriu o alerta dele? Foi hoje? 5 horas. É, porque esse alerta provisório ele leva 24 horas para sumir. Copom deu para 82. E aí, deixa eu ir atrás. Põe aí atrás. Vai ter que levar mesmo para lá, né? Vai, senhor. Você vai seguindo a viatura. A viatura vai na frente e o senhor vai atrás. Fica ali na Vila Isabel ali, senhor. Mas o senhor está bem para dirigir? É, vai dar a filha dele. A sua filha vai com o carro. De curto. É, nós decidimos entre alguns aparelhos de televisão. É, iPhone. Inclusive, iPhone desenrolado em papel no mínimo. E uns outros objetos ali. O senhor é bom, vamos lá. A equipe vai só guardar os objetos de viaturas. É encaminhar, fazer a entrega dos objetos lá na central de flagrante. Falou! Vamos ao local próximo. Fala uma proximidade, essa rua, hein? Positivo, estou jogando meu Google aí. Só que eu tenho. Nossa, eu acho que não. Nossa, que mulher que negócio assim. Pode até apertar. Faz esquina aí, esquina com a Francisco José Lobo No final da rua, tem uma travessinha pequena aí Entre a Cafeara e a Francisco José Lobo lá, Cacelé? É Delta, é É um rio que fica bem fresca aqui, Cacelé Ele tá nesse mato aqui Só uma fila falando se sai pra daí, Cacelé Sente o cercado aí, sente o cercado lá, Cacelé É daquele mato do Chapical, Charlie 12 deslocando aí Copiado Charlie 12, copiado Charlie 12 Proximidade aí do Museu da Periferia, Cacelé, Museu da Periferia É, o matão É! Comentero! Não deixe pra senses Não, tá? Ó, ó 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 Porra, velho Não sei se vou por aqui ou lá Acho que é melhor ir por baixo Não sei se vou por aqui Qualquer volta man, eu venho 043, eu vou caia de empreite Copiado 43 Alfa 7192, eu ocupo vamos lá Um aumento de chino Vamos lá. 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 Cadê os policiais? Estão aqui dentro? Vamos lá. Vamos lá. Aqui o cara vaza. Aqui o cara tem espaço para vazar. Aqui. Vamos lá. Eu nem sabia. Vamos lá. 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 É, eu estou aqui. Você está aqui? Uh-huh. Sim. 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 Vai. Passa aqui, né? Mas é. É muito bom. É muito bom. Ei, ei. . . . . . . O que é isso? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 12. 12. O que é isso? A gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui. . . . . . . . . . não tem estacionamento subterrâneo A área externa é do bom, com o precípio é o normal aqui E a área externa é do bom, com o precípio é o normal aqui E a área externa é do bom, com o precípio é o normal aqui